Hoje me esbarrei com ela, confesso que bateu saudade Do tempo que a gente se encontrava e ficava até mais tarde Falava pra mãe que ia pra escola, mas era mó caô A escola era minha casa e eu que era o professor Vou te contar o que essa menina fez, espetacular O macete que ela faz, fiquei admirado Gostei dessa novinha, dentro do quarto gelado E quando ela vem por cima, sentando ela é nota 10 E quando ela é nota 10, em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Sentando ela é nota 10, em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Sentando ela é nota 10, em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Santandela é nota 10 Quicando ela é nota 10 Em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Ela tá de parabéns Hoje me esbarrei com ela Confesso que bateu saudade Do tempo que a gente se encontrava E ficava até mais tarde Falava pra mãe que ia pra escola Mas era mó caô A escola era minha casa E eu que era o professor Vou te contar O que essa menina fez Espetacular O macete que ela faz Fiquei admirado Gostei dessa novinha Dentro do quarto gelado E quando ela vem por cima Santandela é nota 10 Quicando ela é nota 10 Em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Santandela é nota 10 Quicando ela é nota 10 Em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Santandela é nota 10 Quicando ela é nota 10 Em matéria de ousadia Ela tá de parabéns Santandela é nota 10 Quicando ela é nota 10 Em matéria de ousadia Ela tá de parabéns